Assista agora, Talento e Bom Humor, Jô Soares 11.6, logo após, os principais fatos no Jornal do SBT, segunda edição. Em seguida, o que acontece no Brasil e no mundo, Sinal, Sistema de Notícias da América Latina. Agora, diretamente do Estúdio 2, no CDT da Anhanguera, mais uma atração do SBT. O que acontece no Brasil? Boa noite, estamos aqui começando mais um Jô Soares 11.6. Ah, deixa eu tomar um golinho aqui que eu tô com a boca seca, seca, nervoso. Sempre que eu olho pro Bira, me dá um nervoso. Hum, tudo bom, gente? Tem hoje, tem uma equipe aqui que deve ter ensaiado isso, muito. Porque é impressionante o que são quatro ou cinco rapazes ali do fundo, o que eles mexem bem os braços. Como é que é o negócio? Dá uma musiquinha aí, dá um fundo no calzinho aí, qual que é? Muito bem. Uou! 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 Muito bem! Maravilha! Vocês podem trabalhar em padaria pra enrolar massa de pão, filha. Beleza! Falando em padaria, tem coisa melhor do que cheirinho de pão quente. Não dá uma vontade de comer, cheiro de pão... Hum, Miele, não dá vontade de beber, de comer com aquele cheirinho de pão quente? Juca, não dá? Não é uma coisa? Eu tô de regime. Aí fica pior ainda, pior ainda. E eu não sei se vocês sabem, mas descobriram que cheiro de pepino e torta de abóbora, mas principalmente o pepino, despertam o desejo sexual nas mulheres. Cheiro de pepino. A Sociedade Americana Psicosomática testou as mulheres e listou os odores, não encontrou uma explicação. Por que a mulher fica doida quando sente cheiro de pepino e de abóbora? Imaginem que mediram o seguinte, né? Dá o cheiro de pepino, a mulher cheira o pepino, aumenta 13% o fluxo vaginal. Só de cheirar o pepino. Hein? Por conta disso, já tem uma fábrica de cosméticos lançando um perfume masculino, chamado Le Pepinon. E também dizem que até a palavra pepino desperta o desejo... Desejo. Quando é comigo é dejoso. O desejo... Desejo. O desejo sexual nas mulheres. Só o nome pepino. Pepepepeipinon. Pepepeipinon. 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 Será que é verdade? Pepepeinon. Pepepepeinon. Sentiu alguma coisa? Que maravilha. Tá vendo? É impressionante isso. Quando é científica. E olha só, tá acontecendo agora o concurso de Miss Brasil em Brasília. À noite, em Brasília, sem patrocínio de empresários ou de empresas, nem das televisões. As Miss conseguiram o patrocínio dos políticos. Fantástico isso. Porque inclusive há muita coisa em comum entre um político e uma Miss. Eles gostam de faixa, são vaidosos, adoram uma disputa, né? Além disso, algumas manobras certam também o concurso de Miss. A Miss de Espírito Santo, por exemplo, mora em São Paulo. O que você é? Miss de Espírito Santo. De onde é que você mora? Na Barra Funda. A de Roraima, mora em Manaus. É igual ao nosso querido presidente Sarney, que mora no Maranhão e é senador pelo Amapá. Não tem o menor problema. Quer dizer, tudo tem alguma coisa em comum. E já que nós estamos falando de Miss, vocês vão conhecer uma simpatia hoje. Que é uma Miss que vive nos ares. É Miss Comissária Internacional. É nosso título. E a comissária é nossa. A comissária da Varig, Cristiane Miguens. Tudo bom? Ô Cristiane. A Cristiane que não tem secretária eletrônica. Na verdade, você não tem secretária eletrônica. Não. Não. E comissária eletrônica, já existe? Ainda não inventaram. Não. Você liga e ela atende e diz assim, muito obrigado, espero que vocês façam uma boa viagem. Só diz isso na gravação. Está aqui também o Miele, ao lado da nossa comissária Miss. Está aqui o Miele, que é aquele de barba. Está lindo. O que já está sem beber, está completando hoje, dois minutos. Está certo? Estou sentado ao lado dela, que estava me dando uma vontade de comer uma salada de pepino, para o rapazes. Ao lado do Miele, de terno e gravata, impecável. É a primeira vez que eu vejo o Juca de terno e gravata, descalço, evidentemente. Juca Chaves. E na camisa do Jô, hoje, quem? Eles. Os Titãs. Olho nos comerciais, que daqui a pouco eu estou aí com vocês. Beijo do bom. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena. de Páscoa. Cinco, seis, dezenove, vinte e seis, trinta e trinta e um. E anote agora o resultado do prêmio semanal com as bolas pretas. Quarenta e dois, quarenta e quatro, cinquenta, cinquenta e dois, cinquenta e cinco, sessenta e um e sessenta e quatro. Vem aí, a maior revolução de som e imagem da história das videotecas. Chegou a videoteca Caras Quality. E toda tecnologia Stereo Home Cinema. Na estreia, uma linda mulher. Videoteca Caras Quality. Em cartaz com sua revista Caras. Fique ligado. Tem muitas chances, também vou comprar o vídeo Mitsubishi. O Brasil também precisa conhecer seus trabalhadores. Todo empregador deve entregar a raiz até 25 de março, evitando multas e beneficiando seus empregados. Ah, bom, doutor, né? É o Paulo José, grande ator. Na novela, ele trabalha no cinema, no teatro. Mas salada e bacon, o sanduíche que foi e já voltou. Obviamente, sanduíche agradou. Alface americana. Tomate bom e bacana. Carne, cento e doze gramas. Bacon de alta brama. Molho. No pão com gesso. Mas veja bem, esse vai e vem é tão impertinente. Não há paixão que aguente. Ele voltou. Dando os parentes, vem comer com a gente. Maxson, bacon. Antes circunstancialmente. Agora é definitivamente. Vai, vai, vai. Miller, refrescante como um chope tirado na hora. A chave da felicidade já realizou o sonho de muitos clientes do Carnê de Mercadorias do Baú. Eles ganharam uma casa na hora. Coloquei a chave na janelinha vermelha e apareceu casa. Ou tiveram seus cupons sorteados na TV. Fui sorteado e ganhei uma casa. Tem mais casas na chave da felicidade. Uma delas pode ser sua. Compre o Carnê de Mercadorias do Baú e pague em dia as doze mensalidades. A chave da felicidade ainda vai abrir as portas de muitas casas. Schwarzenegger é ação. Schwarzenegger é a aventura. Uma superprodução do cinema que vem pra arrebentar. Do Lies com Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Sexta, até hoje e amanhã, nove e meia da noite, na Tela de Sucessos. Aplausos. 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 Boa noite, hein? Boa noite, muito obrigado, hein? Estamos começando mais um Jô Soares 11,6, A Caminho do Seu... Uh, que bom isso, Bira! Que bonito esse som que você fez! É o Derico, Derico vai lá, mexe no contrabaixo dele, aí eu reclamo do Bira, né? Estamos começando mais um Jô Soares 11,6, A Caminho do Seu décimo ano! Em agosto, nós completamos dez anos de Jô Soares 11,6! E vamos começar lendo aqui do nosso e-mail, sempre lembrando, para não esquecer, que o nosso e-mail é... O que você tiver, não tiver, sentado, vou deitado na cama Quem quiser saber qual é, o e-mail desse programa Como que eu vou falar rapidamente, esperando que você não ergue Jô Arroba Ponto com ponto Se você tiver, tiver, sentado ou deitado na cama Quem quiser saber qual é, o e-mail desse programa Eu vou falar rapidamente, esperando que você não ergue Jô Arroba E vamos ao nosso dicionário 11,6, sempre com a preocupação de aumentar a cultura e o vocabulário da população A palavra é... Bira Tá lá? Bira E eu vou perguntar para essa moça loura que está aqui à minha frente Eu vou perguntar... Como é seu nome? Ludmila Ludmila? Ludmila, me diga Bira É uma coisa que você dá de presente para o namorado Você come com queijo Você come bira com queijo Ou costuma levar bira para o padre batizar Costuma levar bira para o padre batizar Então leva esse aí Porque aqui, bira É um buraco cavado pelas crianças para jogar pião Você sabia que você era um buraco onde se joga pião? Bira Não, não sabia Não sabia Ele está pedindo socorro Juca Chaves, para cá Ano E aí, Juca? Juca, fala pra mim. O duelo que você veio aqui, a Yara não veio. Não, a Yara veio, mas ela se escondeu. É, veio, mas não apareceu. E agora, ela veio? Não, ela pediu desculpa, não veio. Ela tá com labirintite. Meu Deus, por que ela não joga fora isso? Eu falei pra ela. Mas ela já tem uma coisa ruim que sou eu, agora arrumou uma outra labirintite. Pra aliviar uma dor, ela pega uma tontura, né? Mas é, gozada, tá falando, de repente dá uma girada, assim. É um negócio, pra quem tem, deve ser muito ruim. É muito desagradável. Você fica andando que nem peru em volta, assim. Você fica tonto, cai. É. É a primeira vez que ela tem? Primeira vez. Você nunca teve labirintite? Não, que eu saiba, não. E nariz e tite, já teve? Eu tive uma vez só, mas eu... Porque o nariz, por ser um órgão genital, eu, quando eu tive, eu procurei um andrologista. E ele mandou eu espirrar, eu espirrei, o nariz ficou duro e tudo ficou bem. Nunca mais você mexeu também. Não, eu mexo... Deixa ele assim, deixa ele duro. É bom, é a única coisa. Porque o Vinícius de Moraes dizia, o amor é imortal enquanto dura. Não é não, o amor é imortal enquanto é dura. Não é isso? Ou enquanto duro. Enquanto duro. Que horror, que baixaria que tá aí. Eu acho que nós começamos isso com... Que coisa terrível. Afinal de contas, você veio aqui pra falar do seu novo espetáculo, que é um espetáculo de uma importância cultural muito grande. Socorro, pelo nome a gente já percebe. Por que o título, Socorro? É a primeira palavra que um brasileiro pensa hoje se lhe desse oportunidade de poder dizer alguma coisa em um minuto. Diga alguma coisa. Socorro. Então eu dei o nome Socorro. Mas eu hoje falo Socorro pra ajudar o Juquinha a comer seu caviar. Agora no futuro quem vai dizer Socorro é o público, depois que assiste o espetáculo. Mas esse espetáculo já tá mais ou menos um ano, né? Eu fiz um off-reel e estreiei no Rio agora, no Teatro Leblon. Eu faço todo fim de semana. Peraí que eu tenho uma pergunta ótima pra fazer. Onde é que fica o Teatro Leblon? Fica no Leblon. Você sabe que... Você não teria noção disso, né? Você sabe por que esse nome Leblon? Era uma bicha que vinha no Rio de Janeiro muitos anos atrás, que praticamente ele era um engenheiro que organizou o bairro. E ele era loiro. Aí falava, não, mas esse Leblon... E aí ficou o bairro do Leblon. É isso mesmo? A cultura é outra coisa. Aliás, eu queria complementar. Essa cultura é nosso forte, né? Você sabe que eu agora, todo mundo sabe, eu sou intelectual. Eu atisto o Ratinho também. E eu acho que pode ser... Ele tá falando, Ratinho. Eu tava vendo ontem, eu acho que pode ser o único candidato hoje pra enfrentar o Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos comentando isso em roda. Quem é, uma vez que rachou o PMDB, quem seria um candidato pra enfrentá-lo hoje na mesma força? O Ratinho. Eu gostaria que ele fosse presidente e eu seria o seu menestrel. O que você acha? Eu acho que você devia ser o ministro da cultura. Não, isso eu deixo pra você. Eu quero ser o ministro do prazer. Então eu seria o ministro da cultura, você o ministro do prazer. O ministro do prazer, o miele pode ser. E da saúde. Principalmente. O ministro etílico. O ministro da saúde. Não é mesmo? E viveria. Agora, é uma coisa gozada. Você falou do show. Eu tenho trabalhado ultimamente pra atender... Você tem trabalhado ultimamente? Por o fato de eu viver na Bahia. Aliás, eu contei uma história muito boa. Diz que... Porque eu adoro morar na Bahia. Inclusive, o baiano, quando não tá dançando, tá ensaiando, né? E tem aquela alegria toda. Diz que um baiano chegou pro outro e falou... Raimundo, meu rei, minha abraguilha tá aberta? Ele falou... Não, tá fechada. Eu falei, então eu faço xixi amanhã. Entendeu? E... E... Porque o trabalho denegrece o homem. E baseado nisso, eu tenho infelizmente trabalhado pra... Porque o trabalho do artista não é... Eu odeio quando o artista fala o meu trabalho, o meu espaço. A arte não é um trabalho, é uma coisa mais subida, mais honrada. Mas o trabalho é bem. Esse negócio de falar o meu trabalho. Ah, sim, já é o lugar comum. Mas eu acho que o trabalho é o que o artista precisa ter pra vender a sua arte. Que é muito difícil. E eu tenho feito esses espetáculos mesmo pra atender a inúmeros pedidos de credores. E devo ficar agora no Rio três meses e quatro bancos. Depois, então, eu vou fazer uma viagem, inclusive, na Arinha. Já tá tudo pra... Já vou à Copa do Mundo. É mesmo? Outra pergunta boa. Vai fazer o que lá? Eu vou... Bom... Também vou assistir a grande final. Sem dúvida. Não preciso eu ficar dizendo que a grande final será entre os dois mais fortes. Acho que vai ser Jamaica e Zaire. E... Devo me divertir lá. Tomar vinho nacional. E... Uma grande vantagem da França, né? Você só toma vinho nacional. Champanhe nacional. Mas também faço... Vou fazer outras coisas. Agora eu vou ficar no Rio de Janeiro fazendo temporada. Vou ter Niterroi, que se lamer. Niterói. Vou fazer dia um, dois e oito. Depois, em maio, devo ir pra uma cidade ao norte aqui. A melhor cidade ao norte do Brasil. Norte do Brasil. Miami. Ah, você vai fazer Miami. Vou fazer um show em Miami. Um espetáculo em Nova York. Em New York também lá. E depois, em Boston, vou fazer um concerto de câmera. Cantar minhas modinhas. Que bonito isso. Você fez alguma... Já tem alguma música nova sobre o nosso presidente, Fernando Henrique? Não sou. Eu tenho. Eu falo alguma coisa. Como é que é? Dá pra dar uma palhinha pra gente? Incômodo aqui, né? Pego esse, não? Só você que reclamou. Não. Que isso. Ô, Tião, ajuda aqui com os microfones. Pronto. O microfone aqui para o... Ataúde. O... O Alaúde. O Alaúde do Jucá. Ele ainda não morreu. Vamos lá. Enrola o sepovinho. Enrola o Zé Povão. Embrulha com salário novo pra fazer o povo um pacotão. Como é que o Fernando Henrique vai viajar pro exterior? Já a taxa que ele gasta é tudo o que não basta e o que ganha um professor. Você sabe que, com essa globalização, que eu acho que a única coisa globalizada no mundo agora é o El Ninho, né? E eu vejo que há uma preocupação muito grande na globalização dos trabalhos de medir deveres. Uma galinha brasileira, vendo que seus ovos não produziam o efeito financeiro desejado, ela disse pro porco, vamos globalizar, eu entro com os ovos, disse o porco. E eu, onde é que eu entro nessa história, dessa galinha? Bom, eu estava pensando em ovos com bacon. Mas, é... Acho que com essa crise hoje que atravessa, atravessamos, não é uma crise também só nacional, como é uma crise internacional, e afetou muito a classe média que ficou achatada. Vejam que no Rio de Janeiro, onde eu estou fazendo o show, uma típica mulher emergente, e seu marido emergente também, atravessa essa grande crise. O marido chegou em casa e falou, aprenda a cozinhar, porque eu vou dispensar a cozinheira. Ela falou, então aprenda a trepar, porque eu vou dispensar o chofer. Maior é o desemprego, maior é a exportação. Cultura não importa, pois o que só exporta é a eleição. Já temos um Júlio César, que pensa ser um cipião. Cleópatra é a dona rute, o Senado é a cute, o assíme, o centurião. E Brutus, quem será? Diz-se Dom Fernando Henrique, o garboso. Até tu, ó requião. Eu, então... Ô, Juca, qual é o outro? Qual é, tirando o presidente, você sempre se caracterizou para fazer sátiras aos presidentes, né? Desde o Juscelino, né? Acho que o Juscelino foi o primeiro, né? Foi, e depois todos. Depois todos. Além dos presidentes, tem algum político que te inspirou alguma música atualmente? Tem, se bem que não houve político que se destacasse, apenas culturalmente, alguns, como o caso do Naya, outros em outros setores. Porém, eu fiz uma sátira, faz algum tempo atrás, e que serve bem agora para o talvez pretenso candidato que concorreria ao presidente Fernando Henrique Camposso. Ah, é verdade. Que é o Itamar. Quando o Itamar foi vice-presidente, ele... Todo mundo esperava que o Itamar fosse um vice, até ele surpreendeu o Brasil, deixando o Brasil no estado de uma deflação, coisa rara, né? Surpreendeu bem, né? Bem. Desde o tempo de Dom João VI, que não tinha uma deflação, e teve seus entreveiros, brigou com o Maurício Correia, o ministro, o Maurição. Ele, o Mauricinho, com a sua roupinha de intergal, trouxe a moda, a chamada política, a moda da política mineira, do feijão com arroz. Trouxe também a alta tecnologia com a volta do Fusca. O que mais? Recebeu um beijo na nossa querida Norma Bengel, que o deixou de topete duro. E eu fiz uma música chamada Ah, Se o Seu Fusca Votasse. Nasceu pra vice, agora presidente é, ministro vai, ministro vem, eis a questão, bate com força a porta do seu Chevrolet, é o Mauricinho enfrentando o Maurição. O Volkswagen é o seu sonho de regresso, o seu sucesso um terninho de pergal, só falta a ordem na bandeira do progresso, e a greve é breve na política federal. E por sinal, ganha bem mal, mora sozinho, assim não se compromete, com a namorada não namora, apenas fica, amor caipira que a imprensa reivindica, mostra porque está em pé o seu topete, é mineirice, seu desejo não tem beijo. O novo plano pra manter a velha forma, recebe um beijo enquanto come o pão de queijo, é coisa pouca, mas a boca era da Norma, como disse o pavarote no Planalto, Nessun Dorma. Ah, presidente Tamar, como disse o Chico Anísio no ar, o povo só tem três problemas, café, almoço e jantar. Logo quando ele saiu do governo, ele foi a Lisboa, convite do próprio governo Tamarati, pra responder o cargo de embaixador em Portugal. Levou até a noiva Júnia, pra servir de intérprete, levou a namorada pro cinema. Estava tão lotada a tal sessão, que até pagando ágio pelo ingresso, que problema, não tinha dois lugares nem no chão. Foi pra casa do ministro ver televisão, e como disse na imprensa, obstruíram-lhe o tesão. E ele teve um tesão muito grande com a intelectual Lilian Ramos, com aquele grande encontro, onde inclusive ela esqueceu a postila, né? Presidente, cuidado com o atentado, com as camadas mais baixas não se exponha, que a bomba era um seio, e a Lilian Ramos veio, sem freio, sem calcinha e sem vergonha. Juca, sabe? Ô Juca, então você está no Thiago Leblon, de que dia a que dia? Bom, eu estou de sexta, sábado, a partir de abril, domingo, e... porque o sábado... Quando? Eu vou ficar... não sei. Também. Depende muito, eu não fecho contratos assim, eu vou fazendo. Vai ficando. E depois vou fazer os lugares perto do Rio de Janeiro, depois vou fazer... em abril devo ter também oito concertos aqui em São Paulo, só de câmera. Eu projeto a prefeitura, que eu fiz ano passado, com quarteto de câmera. Depois eu vou fazer essa viagem, vou à Copa do Mundo, depois então vem eleições, e depois eu começo a trabalhar. Como o Bahia, não? Agora, eu vou ficando ali para fazer a temporadinha, né? Maravilha. Não, maravilha é bom, a gente vai se divertindo. Pelo preço, o preço é popular? É popular. R$ 22,00, é pouco, não é? R$ 22,00, é razoável. Não é. Cinema está quanto, R$ 10,00? Cinema, eu não sei, porque eu entro de graça, eu... Quanto está cinema? Oito. Oito. Oito? Para estudante. Quarta-feira. Você tem outro, vamos lá, fazendo R$ 2,00? Onde é esse cinema? É na sua casa? Gente, eu conversei com o Juca Chaves. Juca, obrigado. Obrigado a você. Beijo na Iara. Muito obrigado, darei. Daqui a pouco a gente volta. Não perca, daqui a pouco, no Jornal do SBT, segunda edição. Médicos brasileiros a um passo da vacina que vai evitar um sério problema de coração. Nossa reportagem testa o novo Fusca aqui em Miami. Celulite. Veja nova tecnologia para enfrentar esse pesadelo. O Jornal do SBT, segunda edição, começa logo depois do Jô. Esperamos você, hein? Até já. Quando o vendedor do baú bater a sua porta, ele vai lhe dizer que você só concorre aos prêmios do baú a partir do pagamento da segunda mensalidade e mantendo em dia as 12 prestações. Que os sorteios para os programas Tentação e Peão são realizados na televisão. E que ao final dos 12 pagamentos do Garnet, você recebe todo o seu dinheiro de volta em excelentes mercadorias. Pague em dia as 12 mensalidade e venha ganhar com o baú da felicidade. Vem aí a maior revolução de som e imagem da história das videotecas. Chegou a videoteca Caras Quality. Som hi-fi télio. Imagem perfeita. Só filmes de qualidade. E toda a tecnologia Stereo Home Cinema. Na estreia, Uma Linda Mulher. Videoteca Caras Quality. Um cartaz com sua revista Caras. Fique ligado, João Soares, 11 e meia. Volta já. Você faz bem pra mim Um bem que a gente não esquece Me faz ficar feliz Qualidade a Shimomoto faz bem pra você. Um bem que a gente não esquece O Ministério da Saúde adverte Fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônico e enfisema pulmonar. Alô, vocês entregam em casa? É da farmácia? Eu queria saber. Pode ser meio ambuçarela? Floricultura, boa tarde. Atualize seus telefones de entrega domicílio. Você vai precisar deles. Chegou o Advance 98 A melhor programação do planeta Muito mais filmes em todos os gêneros Diversão e cultura para as crianças Cobertura completa em todos os esportes E decodificador para Pay Per View Advance 98 Programe-se para ficar em casa Viva a emoção do grande prêmio Brasil De Fórmula 1 em Interlagos Passe nas lojas select dos Porto Shell E compre o seu ingresso Fórmula 1 Entre no circuito com a Shell Você já parou para pensar nos cuidados que deve ter com a sua telecena? Cuidados simples, mas importantes, como anotar os resultados Porque você pode ganhar até 300 mil reais E ter cuidado ao guardá-la Porque com ela você continua concorrendo todo mês durante um ano Nas rodas da fortuna Agora, o maior cuidado que você deve ter É quando for abrir sua telecena Porque lá dentro você pode encontrar Na telecena de Páscoa Você pode achar e ganhar na hora Um Fiat Palio zero quilômetro Cumpre a sua Cuide dela com carinho Depois de amanhã No programa livre O jovem tem um encontro marcado Com a maior autoridade do país O presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso Em uma entrevista especial Ao vivo Com Serginho Grosman E toda a galera do programa livre Não perca É depois de amanhã Três e meia da tarde Programa livre Onde o jovem pensa em voz alta Vamos aqui direto Ao compaquinho Para ver o que chegou pelo e-mail Está aqui O que está escrito aqui Se o Jô é sobrinho Do seu tio Canela Se o Derico é sobrinho do Pedrinho Matar O Derico é sobrinho do Pedrinho Matar Sim Matar ou Matar? Como é que chama? Matar Matar É sobrinho do Pedrinho Matar Sim, senhor Se o Miltinho é sobrinho do Itamar Franco Se o Bira é sobrinho do Nelson Mandela Tira os óculos, Bira Bira, tira os óculos O Bira não é sobrinho Ele é o Nelson Mandela Isso é um segredo guardado a sete chaves Que agora foi revelado E se o Rubinho é sobrinho do Matusalém O Maestro Osmar é sobrinho de quem? Meu querido O Maestro Osmar é sobrinho do tio dele Quem enviou foi Fernando Inei Ela é uma comissária que virou míssia Eu vou conversar com Cristiane Miguens Você está mais pertinho de mim aqui Você está nervosa Quer que eu fique segurando na sua mão? Você quando está de comissária Tem passageiro que pede para segurar a mão? Pede É? Turbulência Outro dia uma passageira pediu para ficar do lado dela Eu quase caindo no meio do corredor Ela pelo amor de Deus fica aqui Eu sentei no chão do avião e segurei Ela estava assim gelada igual a minha Gelada? Que nem você E você no avião também Não, está tudo tranquilo Está tudo bem aqui Você lembra que eu fazia uma comissária que tinha medo de avião? Lembro, lembro Pois é, que era baseado em uma moça que realmente tinha medo de avião E era capaz de sair em momentos de crise É mesmo Uma vez no voo O avião deu um negócio Apagou a luz interna do avião Só a luz interna, sem problema Em voo Ela correu em voo Ela correu lá para frente Falou com o comandante Aí voltou assim O comandante pede para avisar que não há nenhum problema O que houve foi apenas um probleminha no circuito interno da luz interna do avião Mas que não há o menor motivo para preocupação É um nervoso, né? E realmente não era nada Não tinha nada de mais Foi aí que eu me inspirei para fazer a Mônica Você é aeromônica da Varig Sou, aeromônica da Varig Qual é o percurso que você faz na Varig? Eu sou comissária há seis anos e meio Mas há dois anos e meio eu estou fazendo só a ponte aérea, Rio São Paulo E o que você está achando da ponte aérea agora com esse problema do fogo que pegou lá? É, complicou um pouquinho No dia do incêndio eu estava embarcando para o concurso Eu só fui saber da gravidade do incêndio lá em Punta del Este Assistindo o jornal à noite Aí que eu fui ver que... Porque a princípio eu estava achando que era um princípio de incêndio Eu saí de manhã, né? Eu não tinha assistido na televisão nada É, complicou um pouquinho, né? Não, e parece que no Galeão, a operação no Galeão está muito complicada Às vezes quando bagunça, vai para o portão, aí não é, tem que trocar É, não é, é Mas, é, é Porque dia choveu, faltou guarda-chuva Estava na remota e estava sem guarda-chuva Chegou, quando foi? Foi anteontem É, mesmo Anteontem, choveu, faltou guarda-chuva Aí o comandante não tem nada com isso Eu também não Porque eu me lembraria de você Dois anos e meio todos Mas o comandante pediu desculpas, coitado E a culpa não é dele, né? O problema é de terra lá Dependendo do horário, né? Se os finhos estão ocupados, tem que ir para a remota Aí, quer dizer, tem que pegar ônibus para ir até o terminal Isso acaba atrasando um pouquinho, tá? Complicou um pouco a vida de muita gente, né? Porque no Santos Dumont era... Mas vai voltar para o Santos Dumont, né? Eu acredito que sim Eles estão numa previsão de alguns meses, né? Três a quatro meses Não sei ao certo ainda Você é base Rio? Sou base Rio Eu gosto dessa linguagem, é base... Qual é a sua base? É, tem base Rio, base São Paulo, base Porto Alegre, Los Angeles, Hong Kong São cinco bases Você já pensou em um comissário muito louco? Perguntar qual é a sua base? O meu é baseado Eu até contei essa história aqui De uma comissária da Varig Uma comissária antiga da Varig Há muitos anos Eu não vou dar o nome porque eu não sei se ela quer ou não Mas fez uma coisa gozadíssima Um passageiro chegou num voo lá e pediu um coquetel Eu disse assim Por favor, prepara um Manhattan Tem um coquetel que mistura de bourbon, vermute e leva uma cereja Aí ela falou Pois não, ela foi lá dentro Pegou o bourbon, botou, pegou Pegou o vermute, botou e não tinha cereja Ela pegou uma azeitona Só pecou lá dentro e entregou Daqueles caras bem chatinhos Pegou e disse Por favor, comissária, podia vir aqui um pouquinho, por favor É Manhattan? Isso aqui? Ela falou É Manhattan Então o que é que é esse negócio verde aqui no meio? Só pode ser o Central Park Boa essa Não, tem umas histórias ótimas, né? Você conhece alguma que você possa dizer? Nossa, tem várias Então conta uma Deixa eu lembrar de uma Tem uma do... Na época do Eletra Muitos anos atrás Embarcava na caixinha de lanche Uma... Aquele chiclete Adams Acho que é Adams Olha uma caquinha É, branquinho É, aqueles dois branquinhos Aí um senhor Chegou pra comissária E perguntou Comissária Um senhor humildemente perguntou pra comissária Pra que que servia aquilo Aí ela falou Olha, pra hora da descida, né? Pra não... Pra destampar os ouvidos Na hora da descida Ele foi, abriu a caixinha Botou um chicletinho no ouvido E ficou até a descida E desembarcou Muito obrigada Foi ótimo Com chicletinho no ouvido Desembarcou de chiclete no ouvido E ela sem jeito Ficou sem graça Ele agora só viaja com chiclete no ouvido Eu acho que já embarca com aquilo no ouvido É E agora eu acho que ela explica Não, é Pra fazer assim, hein? O que mais? Tem outra dessa assim, desse gênero? Ah, tem várias Tem... Deixa eu me lembrar de uma Uma vez uma passageira Foi comigo Não aconteceu comigo Mas foi no meu voo Uma amiga minha Servindo numa hora de uma turbulência Entrou uma passageira Com um penteado Como assim Um bolo de noiva na cabeça Aquele penteado assim Super incrementado, né? E numa turbulência Minha amiga derramou Um copo inteiro de Campari No bolo da... Eu só via o cabelo assim Murchando, né? E vermelho Vermelho Não, e doce, né? Aí ela é até um exemplo de como ela contornou a situação, né? Porque são coisas que acontecem, né? Ela muito sem graça Pediu mil desculpas Falou que é o perigo de voar no corredor Nossa, é um perigo voar no corredor Porque realmente, né? Quem tá no corredor é quem tá sujeita A levar um, né? Numa turbulência Um banho Eu já levei algum Aí... Mas ela soube contornar a situação Acabou que ela saia Era uma cantora lírica Estava indo fazer um show Então ela tava super preparada Já ia chegar pro show Mas a minha amiga Ela foi tão... Pediu mil desculpas Aí acabou que Conversou com a passageira E descobriu que ela morria de medo de avião Ela foi Levou ela pra conhecer a cabine O comandante conversou com ela Ela acabou perdendo medo de avião Ainda deu um presente pra ela Um par de brincos Saiu de rabo de cavalo Vermelho Aquele cabelo de campanha Um rabo de cavalo E foi... Pediu toda a lambuzada Satisfeita É, são coisas que acontecem, né? Molhar passageiro Às vezes uma turbulência Cair sentada no colo de passageiro Já se aconteceu de cair no colo do passageiro? Eu tenho que andar mais nessa ponte Não, e eu falei assim Desculpa, senhor, desculpa Ele falou Não, pode ficar à vontade Você... 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 Leva muito a cantada? Acontece É, acontece bastante Na ponte aérea São mais elogios, né? Porque são passageiros Que estão constantemente voando com a gente Já conhecem Falam Nossa, como você tá bonita Teu cabelo tá diferente Mas não tem assim Um beijo de voar na varga Vem voar no meu avião Não, já conheceu Uma coisa dizem Com certeza Um avião dentro de outro É, já falaram Uma vez um passageiro também tinha Ele já desembarcou na ponte Desceu em Congonhas e tal Uns dez minutos depois do desembarque A gente lá sentada conversando, né? Esperando a pesada do avião Ele voltou Tremendo, assim Dos pés à cabeça Entrou pela porta de trás Aí eu fui, né? Me aproximei Falei Se o senhor esqueceu a chave Não, se o senhor esqueceu alguma coisa Ele falou Esqueci minhas chaves Aí ele tremia dos pés à cabeça E se ele driblou segurança Pra entrar Pra voltar Porque depois que a gente Chega, né? No aeroporto Você não pode simplesmente Voltar e entrar na pista Ele driblou segurança E tal Foi E me deu o cartão Ele tremiu dos pés à cabeça E me fez mil elogios e tal Tem essas coisas que acontecem Outra coisa Que a mim me assusta Me deixa louco da vida E até assustado Tem passageiro que ainda fuma no banheiro Que ainda Quando é voo Você tem que ficar uma hora sem fumar Porque nos voos lavarem pro exterior Primeira hora você não pode fumar Tem gente que vai pro banheiro E ainda tapa aquele sensor de fumaça E vai tentar fumar no banheiro Olha, eu não vou internacional Mas eu acredito que não Eu acho que agora eles estão respeitando Assim, por uma hora, né? E celular? Celular Por incrível que pareça Tem gente que ainda liga o celular Ou deixa Ou bota a cabeça pra dentro da bolsa Pra falar Uma vez eu fui com um passageiro com a cabeça Dentro de uma bolsa Falando no celular Em pleno voo Infelizmente essas coisas acontecem Me contaram Que uma vez na ponte aérea O comandante estava louco da vida Porque alguém tinha Feito uma macumba no banheiro Com vela acesa, tudo Pra ter um voo tranquilo E acionar o smoke detector Claro Comandante Olha, esse negócio dessa macumba Isso não vai ajudar nada desse gol Só pode atrapalhar Tô louco E bêbado em avião Você já pegou? Muito Porque a tendência do passageiro Que está nervoso Que eu acho Eu não sei Mas acho que uns 70% dos passageiros Eles podem até fingir que não Mas a gente já sabe no olhar Quando o passageiro entra E dá o bom dia Ou boa tarde Ou boa noite Para a gente A gente já sabe Se ele está com medo Se ele está nervoso E cada dose de uísque Por exemplo, a bordo Equivale a três Então, quer dizer, se numa viagem de uma hora e meia Você toma quatro doses É como se você tivesse tomado doze Então acontece bastante Eu conheço, inclusive, uma pessoa Uma moça Que entrou, tomou quatro doses Quando pediu a quinta O comissário Mas, olha, cada dose equivale a quatro Eles vão me dar a décima terceira Que eu fico quietinha É, a gente tenta orientar Porque a pessoa não sente Primeiro você está sentada, né? É Está ali, bebendo e tal É por causa da pressurização É Mas já teve algum bêbado inconveniente Que você teve que botar para fora do avião Ou chamar o comandante? Já aconteceu, uma vez Aconteceram dois casos, assim De passageiros que beberam Ele está aqui, não? Não, não foi ele Aconteceu Foi um passageiro Bebeu tanto que dormiu E na hora de chegar no Rio de Janeiro Eu fui acordá-lo E ele não acordava E o senhor Nós já chegamos E o senhor E ele gelado Meu Deus Eu comecei a suar frio Graças a Deus Ele só estava em coma alcoólica Não estava morto Que ótimo Então Ai, que alívio Mas, por favor Foi nada demais E um outro Às vezes acontece De passageiro beber E cantar Muito Mas, assim Graças a Deus Eu também nunca peguei Passageiro inconveniente Por causa disso E uma barra Não, não Tem umas fotos suas aqui Você concorreu com quantas mísseis? Foram 28 empresas De 21 países Porque alguns países Vou entrar já para aqui Edmar, por favor Bring the camera Alguns países mandaram Duas ou três representantes Do Brasil Foi só a Varig Olha só O concurso foi no dia 21 de fevereiro Foram três etapas Foi um traje de gala Que foi de uma utilista muito famosa Uruguaia De uniforme E o traje típico Que foi A gente mandou fazer uma baiana utilizada E foi aí que Maravilha Foi exatamente nessa parte Que o Brasil fez a diferença E aí ganhou Foi Porque É O concurso de missa internacional É O nome do concurso Eu vim para fácil É Reina Mundial De Asafatas Que é a rainha mundial das comissárias Asafatas e comissárias Asafatas? É Mas Eu pensei Eu pensei que asafatas É um tos alemãs Estou vendo que não Não É espanhol também Inclusive a primeira vez que me perguntaram Eu quase morri Eu estava em Buenos Aires Entrei no free shop E aí Ela queria me perguntar Se eu era comissária Que eu só poderia comprar No free shop de saída Eu entrei no free shop de entrada Era esa safata? E você falando rápido Era esa safata? Era esa safata? Eu fiquei tão indignada com aquilo Você falou o que? Já me reconheceram aqui Ai Eu nem respondi Eu saí correndo para o avião Fiquei indignada Falei Gente como tu faz uma pergunta dessa? Eu conversei com a Cristiane Miguens Quero te dar os parabéns Além de tudo Você é realmente Uma simpatia Tinha que ganhar mesmo Obrigado Ao pessoal da Vale Que te liberou Para você poder Obrigada você Dar um beijinho aqui Um beijo E eu espero Encontrar você Nesse ou em outro Programa da empresa Tá certo? Muito obrigado Daqui a pouco a gente volta Motorista De acordo com o novo código de trânsito brasileiro Dirigir sob a influência de álcool Ou qualquer outra substância entorpecente Dá multa Apreensão da sua carteira de habilitação E retenção do veículo Além de somar sete pontos No seu quadro de infrações de trânsito Seja prudente na direção Este é um recado Dos seus amigos do SBT E atenção Você já pode resgatar A sua telecena de páscoa Do ano passado Ela agora vale Um real e sessenta e cinco E você só vai precisar De mais Um real e trinta e cinco Para adquirir Uma nova telecena E para sua maior Comodidade Você também Pode resgatar Em casas lotéricas Espalhadas por todo o Brasil Assim Fica muito mais rápido E fácil Para você adquirir Uma nova chance De ganhar Por isso Não perca tempo Schwarzenegger é Ação Schwarzenegger é Porrada Schwarzenegger é Aventura Uma super produção do cinema Que vem para arrebentar Two Lies Com Arnold Schwarzenegger E Jamie Lee Curtis Sexta Depois de amanhã Nove e meia da noite Na tela de sucessos 98 é o ano da Copa do Mundo Nos campos da França Todos verão Quanto este Brasil é sério Mais sério É que as Casas Bahia Tem o melhor negócio do momento Com a melhor condição de pagamento Câmera filmadora Panasonic Com visor colorido Som 14 vezes E controle remoto 899 reais à vista TV Zenit 29 polegadas em cores Estéreo Controle remoto 669 reais à vista Casas Bahia O Brasil tá com fogo e pico O Brasil tá com sede de pico Respire futebol Vem, faz uma cacola É pra isso que suma Sede de pico Tá escrito aqui A internet é o futuro dos negócios A gente tem que entrar na internet Por quê? Não diz aqui E Business Isto muda tudo A Chave da Felicidade já realizou o sonho de muitos clientes do Carnê de Mercadorias do Baú Eles ganharam uma casa na hora Coloquei a chave na janelinha vermelha e apareceu casa Ou tiveram seus cupons sorteados na TV Fui sorteado e ganhei uma casa Tem mais casas na Chave da Felicidade Uma delas pode ser sua Compre o Carnê de Mercadorias do Baú e pague em dia as 12 mensalidades A Chave da Felicidade ainda vai abrir as portas de muitas casas Daqui a pouco no Jornal do SBT Segunda Edição Médicos brasileiros a um passo da vacina que vai evitar um sério problema do coração Da vida real para o cinema John Travolta é um presidente envolvido em escândalo sexual As gordinhas estão em alta nas artes brasileiras Tudo isso e muito mais no Jornal do SBT Segunda Edição Aqui, logo depois do jogo Até já Temos aqui um apelo para a Maria Lúcia Sofre de esclerose múltipla Uma jovem sofrendo de esclerose múltipla E precisa de tomar interferon beta Que são remédios importados Custam em média R$ 1.500 E ela vai tomar durante dois anos Uma ampola injetável por semana É o único meio de salvá-la Uma família carente Precisa de pedir socorro A cidade de Aparecida Mas só isso não bastou As doações chegaram Mas foram insuficientes Se tiver algum laboratório Que tenha interferon beta E que possa fazer uma doação Por favor, ligar aqui para a produção Quem quiser colaborar também Eu vou ler aqui a agência O banco É Banco do Brasil Agência 14 5 1 Traço 6 Conta corrente 1 2 2 5 Traço 4 Tá certo? Para Tereza Ferreira de Souza Tá lido aqui então Eu não sei se Ferreira de Souza Quem escreveu a carta Ou se é o nome da moça De qualquer forma O que interessa é o banco Banco do Brasil A agência É 145 1 Traço 6 E a conta corrente 1225 Traço 4 Tá lido aqui O seu apelo Espero que realmente A gente consiga ajudar Geralmente Os Quando tem um laboratório Que tem em estoque Geralmente Manda uma remessa Por favor, ligar aqui Para a produção E nós evidentemente Agradecemos no ar Como já aconteceu Várias vezes E vamos agora A uma piada Enviada por Karina Soares Do Recife Dois amigos Estão perdidos na selva Já estão exaltos De tanto andar De repente Aparece um leão O leão olha para os dois Aí um deles Começa a tirar os sapatos O outro pergunta Para que você está tirando os sapatos Rapaz? Pois é porque eu Sem sapato Eu corro mais rápido Aí o outro fala Que bobagem Você nunca vai correr Mais rápido Do que o leão Eu não preciso correr Mais rápido do leão Eu só preciso correr Mais rápido que você Tá perfeito Isso me lembra A piada também Do missionário Que estava na selva Apareceu um leão Na frente Aí o missionário Fez uma oração Pediu Senhor Dê a esse leão Sentimentos cristãos Aí saiu uma luz Do céu Iluminou o leão Uma musa O leão Caiu de joelhos O leão Juntou as patinhas E falou Senhor Abençoe esse alimento Que eu acabo de receber Quem tem histórias Para contar Está aqui Histórias da Bossa Nova É o Miele Porto E aí